Pessoal, estamos aqui na casa dos meus pais, eu e o Jeff subimos aqui no meio do mato para caçar um carro de coco aqui, aí a gente vai estar catando aqui, vai estar quebrando e mostrar para vocês. Aqui só não é Bahia, mas coco aqui tem a vontade, mas é diferente também o coco, não sei se vocês já já conhecem esse tipo de coco, mas é muito gostoso, aí a gente vai estar mostrando para vocês. A Bahia já veio preparada com essa coluna já. Olha o tamanho. Pega do outro lado, Marlene, lá do outro lado tem mais, não, aqui por baixo. Pessoal, pensa num coco gostoso, estou aqui esses dias na casa do meu sogro, mas aqui estou comendo coco, que nem um louco. Aí esses que caem no chão já é, porque já está mais seco, tem mais facilidade de quebrar né, mas cacho tem bastante aí vocês vêm. Aí eles vão caindo, porque eles já vão secando, aí é bem melhor para a gente estar quebrando eles. Porque lá na nossa região produz muito, mas é um coco pequenininho, é um coquinho. Esse daqui eu acho que nem pode ter o nome de coquinho, porque ele é bem grande. Depois que a gente quebrar o pessoal ainda vai ver, acho que tem pouca gente que conhece desse coco. Se vocês conhecem esse coco aí, deixe aí no comentário qual região de vocês que tem dele aí, porque esse coco é muito gostoso. E lá na nossa região não encontra nem para remédio. Não, não encontra nem um pé. E a última vez que nós viemos aqui, eu levei algumas mudas, algumas sementes, plantei lá em casa. Aí tem seis meses e até hoje não nasceu. Só que minha sogra estava falando que nós levamos uma semente um pouco madura, ela tem que ser uma semente seca já para nascer. Talvez seja por isso. É, a partir do momento que a casca deles acaba, aí eles vão ficando assim. Já não presta mais. Aqui já é um coco velho, antigo. Dá até furado. Dá até com bicho. E quando eles ficam mais velhos, eles dão um bicho por dentro deles, que o pessoal chama de gololo, essas coisas e comem também. É muito bom, viu? Já comi. Só esse povo do Rio Vermelho mesmo, que eu quebrei o quê que estava com esse bicho. Aí a Marlena, ah Jess, você também come na chapa, fica bom demais. Eu falei, na chapa? Eu não quero comer um bicho desse na chapa. É quase igual estar na Jura. E quem come estar na Jura aqui mesmo? Está na época de estar na Jura e o povo come demais isso. Torra ela na panela com um pouquinho de gordura lá e come com farinha. Está doido, eu não animo não. Está na Jura e já comi, mas o bicho do coco... O bicho do coco é o coco mesmo. Tem que ter muito cuidado para enfiar a mão debaixo dessas capas assim. O bicho gosta de esconder demais debaixo dessas capas de coqueiro. Ainda mais aqui está um calor. E aqui também pessoal, o povo usa essas folhas do coqueiro para fazer telhado. Nós até fizemos um vídeo aqui já mostrando isso aí. O telhado deles aqui é isso aqui. É o coqueiro. É isso mesmo. Para quem não conhece, a gente come o coco e eles aproveitam a palha também para fazer casa. Para cobrir a casa. E a sua mãe também falou que ela faz óleo, né? É óleo? Óleo de coco. Óleo de coco. É óleo de coco. Desse coco aqui é bom demais. Nós só não vamos fazer porque... E dizem que gasta muito coco também para estar quebrando. Não é que quebra um monte de coco, uns dois, três sacos de coco. Nós não vamos embora para o Caratinga não. Vamos nem aproveitar as férias, né? É. Um lugar muito bacana pessoal. E coco aqui é mata. Que nem lá na nossa região. Lá café e hortaliça é mata. Aqui é coco. Aqui tinha que chamar a terra do coco. Tem que ter muito cuidado. Está muito abafado o calor. E os bichos gostam de esconder debaixo das capas. Aí desse jeito aqui ó. Tem tudo para dar um coco muito bom. Aqui ele não está totalmente seco. Mas também não está totalmente maduro. Nós levamos uns lá para baixo da outra vez. E ele estava maduro. Você quebra ele. E é muito difícil você tirar ele inteiro. E dessa forma que ele está aqui. Você já costuma tirar ele inteiro. Verdade. Ele inteiro você vai ver o tamanho. Talvez você está vendo assim na minha mão assim. Achando que ele está pequeno. Você vai vê-la. A quantidade massa que tem aqui dentro. Bom demais. E quando ele está maduro. A pessoa parte ele com a faca. Parte ele com a faca. E tem que cutucar ele com a faca também para estar comendo. É. Mas ele dá mais trabalho. E assim é mais gostoso. Ele mais seco para mim é mais gostoso. É. E aqui tem muito. E dessa vez nós vamos levar um seco para nós plantar lá. Para nós formar um pezinho lá. Que não é possível que a nossa região não produz né pessoal. Pessoal se você está gostando também. Aproveita e deixa o like. Deixa o like. Se inscreve. Que toda semana. Só tem vídeo pedrado aí para vocês. Se você está ligado nisso. É. Mas lá na nossa região até produzir. Se não é possível. Produz de tudo lá. É praticamente. É. Café. Verdura. Porque essas coisas. Costuma. Essa região Suza aqui é mais quente né. Aí costuma. Aí você falou o negócio de. Tem que tomar cuidado. Dá uma olhada aqui. Ah. O que que tem. Ah tá. A aranha morta né. Morta mas. E era bem grande. É. Eu meti a mão no coco aqui e nem vi ela. Então mas ela. Só está o casco dela. Algum bicho ou outro bicho deve ter comido. Pegou. Olha aqui pessoal. O tanto de coco aqui nesse cantinho. Tudo camuflado aí. Olha aí. Esse coco para subir de vista. Que pena que vocês estão assistindo aí. Não está aqui perto de nós. Vocês comem um pouquinho com nós aqui viu. E sabe o tanto que gostoso. Isso aí também a gente quebra ele. Já come na hora. Se quiser também pôr na. Na chapa. Para ele secar. Dar tipo uma queimadinha. Fica gostoso demais. O coco só é puro. Hã? O coco mesmo. O coco puro hein. Sem ser o bicho dele. O coio que você come. Olha pôr o coco. Tiver o low coio por dentro também. Já come tudo. Vai estar tudo assado. Pô. Não vai ser eu que vou comer não hein. Ai ai. Será que é tão gostoso assim? É bom. Eu estou falando assim. Mas é que nem. O pessoal falava em. Como chama aquele bichinho. Tipo um. Aquele bichinho que a gente come. Que é do mar. Do mar. É. Tem o. Aquele bichinho que você fez para mim. Camarão. Camarão. O pessoal falava. Não. Camarão é bom demais. Camarão é bom demais. E um dia a patroa foi na rua. Voltando do serviço. Pegou e trouxe um camarão. Fez lá. Pensa num negócio gostoso. Aquele é diferenciado. Mas só que ela comprou só uma vez. O foda foi esse. Mas é. Tem aquele negócio lá. Que é tipo lagosta. Eu não sei se eu comeria aquilo não. Lagosta. Lagosta é tipo lesma. É. É. Sacajou. Tira dentro da coxinha e come. Ah. Mas é foda. É. É foda o negócio lá. Quando eu comi. Como é que chama o. Camarão. Camarão. O camarão quando eu comi ele. Eu me sentia até um rico. Falei ó. Ele gostou. Doce. É bom. Um sabor muito bom viu. Tá doido. Só que é caríssimo também. O quilo dele né Marlene. É caro. Só que não precisa de. Só que não precisa de. Chega de coco. Meu Deus. A gente vai. Parar de catar coco não. Você tá jogando coco até fora aqui minha filha. Tá coco sobrando né. Aproveitar o preço. O coco tem a vontade mesmo. Que é 0800. Você tá doido. É muito pé de coco que tem ó. Vamos ver se vai tá bom os cocos né Marlene. É. Tomara né. É porque esses no cacho. É. Tá bem verde né. Aí esses aí a gente caca. É. Daqui tá meio termo. Não tá muito seco. Mas também não tá muito verde. É. E o mais interessante pessoal. É. Quando a gente sai do lugar da gente. Que a gente vai pra um outro lugar. Você vê a cultura. Os negócios tudo diferente. É. Hoje mesmo nós esteve na cidade. Aqui em Rio Vermelho. Aqui. Ó. Você já parou. Você já saiu do seu lugar. E já foi pra um outro estado. Ou então foi num lugar assim. Que é totalmente diferente a cultura. Porque lá na nossa região. É café. Hortaliça. O que domina né. Aqui você sai. Você não encontra nada de hortaliça. Não encontra café. Lá uma vez ou outra. Você vê um pezinho de café. Dois. Mas não tem. Aqui é só gado. O pessoal só mexe aqui com gado. Gado. Urucum. Mais o que Marlene? Coco. Coco. Mas o coco nem mexe com o coco. Na verdade. O coco é assim ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como é que é o coco aqui ó. Ah. Tem muito coco lá. Olha como é que é o coco ó. Ah. Só joga assim. Spa e nasce. É desse jeito. Os cocos aqui. Creio que a maioria deles. Talvez nasceu por. É. Tinha um pé. Saiu. Foi rolando. E brotou. E foi. Mas é. Muito interessante pessoal. Se vocês não saiu do seu lugar ainda. É bom você sair. Pra você ver. Porque na maioria das vezes. A gente reclama muito. Não. Não. Minha cidade. Nossa. Tem fofoqueira. Aqui não vai nada. Que é isso. Que é aquilo. E você. Nunca saiu pro outro lugar. Aí você resolve. Vender tudo que você tem. E sair pro outro lugar. Aí você fala. Nossa. Onde que eu tava. Que era bom viu. Você ver a diferença. É bom. Você. Não sai assim. Do seu lugar. Pra você morar no outro lugar. Sem você visitar. Você vai. Visita. Ver como é que é. Pra você ver a cultura. Tudo mais. Porque. É totalmente diferente. E ver se você vai adaptar fácil. Naquele lugar né. E aqui pra subir aqui. Na serra que nós estamos aqui. Tem que vir prevenido né Gesso. É. Tem que ser né. Uma serra dessa pessoal. Que ó. Pode esquecer disso aqui ó. Água. Uai. Eu achei que era iogurte. Pobre desse jeito. Ele usa o iogurte. E depois. Compre o iogurte. Compre lá o iogurte. Só pra usar o pote. Na intenção de reaproveitar. Aguinha gelada. Quantas vezes você comprou. Whey protein. Naquele potezão. Pra você colocar um açúcar. Colocar um arroz. Colocar as coisas. Fala pra mim. Vem nós. Estão usando lá. Um potão de whey protein. Pro açúcar. E também Marlena. Quer mandar um abraço. Para o Alexandre. Que está lá nos Estados Unidos. Assistindo nós né. Seu irmão. Gente fina no mundo. E também tem os outros irmãos. Seu também que está lá né. É. O Carlinho. Alexandre. Tudo gosta de vir. Rodar esses matos. Tudo aqui onde nós estamos aqui. Pessoal. Todo mundo. Gente boa demais. O esposo da Genesi lá. Como é que chama? Douglas. Um abraço a todo mundo aí. Luciano. As meninas também. Que moram em Caratinga. Um abraço a vocês todo mundo. E nós está aqui. Comendo um coquinho de boa. É. E mais tarde. Tem o franguinho na panela né. Frango com angu. É. Que a minha mãe. Vai preparar lá para nós. Ah não. Hoje nós já foi na rua. E trouxe o quiabinho né. Porque ainda o quiabo da minha sogra. Não está produzindo. A sua mãe. Não está produzindo. Aí nós já compramos já. Um quiabinho lá. Dizem que vai tombar dois frangos lá. Franguinho que é ipira. Não estou aqui fazendo nada. Vou comer um franguinho com quiabo. É o melhor que está tendo. É o franguinho que é ipira. O melhor que está tendo. E é sempre importante também. Você que está agarrado no seu serviço aí. Você sair. Sei lá. Uma vez por ano. Duas. Daí para lá né. Você sair. Para você dar uma esparecida na sua mente. Você ficar só agarrado no serviço. 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 Você acaba ficando doido. Verdade. E aqui. Eu venho para cá. E falo. Vai dar que ser. Nós aqui tem seis meses. Você vem. Eu venho para aqui. Desconecto de internet. De tudo. Mas quando chega em casa. Você já fica na vontade. De explodir. De comprar trem. De investir. De fazer um trem. Faz outro. Que parece que a sua mente. Dá aquela. Dá um. Fica a mente. Você fica só no serviço. Só no serviço. Só no serviço. Pensando assim. Pensando assim. A sua mente fica muito. Muito. Como é que eu vou falar. Muito cansada. Muito cansada. Até fechada né. Aí você sai. Depois você vê a realidade sua. Fala. Nossa. Tinha oportunidade de fazer isso aqui. E eu não fazia. Parece que você chega com mais vontade. Não sei se é com todo mundo não. Mas quando eu venho para cá. Quando eu volto. Volto como um leão. Tanto é que é a casa dos meus pais. Mas eu sei que chamo. Vamos lá para a casa dos seus pais. Aqui é bom demais. Eu chamo também. Mas você é o primeiro a decidir. E eles tratam nós aqui. Nossa deus. Que nem mesmo minha mãe não me trata em casa. Minha mãe não tem nota para ela não. Nossa deus. Por onde é cada esquina que ela passa. Tem um chamã né. Principalmente quando vai na cidade. Aqui na roça mesmo. Todo mundo conhece. Bom demais. Que todo mundo gosta. Os meninos vendo esse vídeo aí. Já está com água na boca. Querem vir para cá. Bom que mata a saudade um pouquinho também né. Através dos vídeos. Lá vai com as sacoladas aqui descendo. Vamos lá quebrar o coco né Jefferson. É. Vamos quebrar ali. Ver se nós encontra algum bicho no coco né. Ourocoio. Ourocoio. Ourocoio né. Tem que achar um. Moça pobo. É. Locoi. Golou. Que isso. Cada nome né. Para mim era bicho de coco. pode chamar de bicho de coco só que é comestível é comestível para alguns nós achando quebrar um lá e achar, eu vou comer um para você ver mas eu te desafio nesse vídeo mesmo se eu comer um, você come também? não, vamos ver o que eu vou fazer com você olha se você comer um daquilo, eu vou te dar 2 reais ah, sai fora 2 reais não é dinheiro para você não? não, mas não dá para mim nem até ir lá no Rio Vermelho o desafio está solto aqui pessoal, um negócio muito bacana aqui, você vê eles usaram um negócio de óleo para mim seria de óleo, um negócio diferente eu sempre falo com meu sogro esse lugar, o tanto de água toda a propriedade que tem aqui tem um corguinho de água passando é uma coisa boa mesmo para a gente falar para o pessoal é isso mesmo fartura de água tem aqui a água aqui tem de monte aí aqui está o curral do menino, me chamo? aqui é o do Juninho Juninho, né? o cara que seu pai mora no terreno dele, né? é aí aqui é o patrão do meu pai ele aqui que é a fazenda dele fazenda do Juninho e aqui olha que negócio interessante fez para botar o sal o pneu cortou bacana, né? bom demais nossa Deus uma coisa interessante que eu achei aqui o pessoal que quase nem deve ter muitas pessoas que nem conhecem adubo talvez você conhece que viu na internet alguma coisinha ou outra que a maioria das pessoas aqui nem adubo não joga nos negócios joga isso aqui, olha aí, olha esse é adubo que a gente compra estou falando adubo químico esse daqui é o esterco de gado, né? esse esterco de gado de boa, esterco de vaca olha aí já está saindo alguma coisinha aí esterco boa, né? isso aqui é o melhorzinho que está tendo isso aí também é o que o pessoal usava antigamente para passar na casa é, né? é até minha mãe mesmo chegou a usar eu desde que eu estava uns 9 anos de idade ela usava na casa eu morava lá e chegava para passar esse negócio no chão mas o pessoal antigamente era só isso tinha cerâmica tinha chão aqui ainda usa, né? alguns lugares aqui deve ter, com certeza aqui deve ter lá na nossa região que é difícil lá eu acho que quase impossível conseguir encontramos um perto de um negócio maravilhoso aqui que eu tenho certeza que todo mundo gosta, né, Gesso? ah, isso aqui todo mundo gosta, né? com certeza e aí, pessoal olha que luxo esse eu acho que é o tomate cereja, né, Gesso? o que você fala? será? cereja? não tomate cereja cereja eu acho que é eu não sei se é assim, espécie mas eu acho que é a cor dele, né, Marlene? ah, tá lotado de tomatinho aqui, ó tem muito mesmo, né? com certeza tem um bostinho de boi pertinho dele pra ele ou um esterco bom demais aqui, né? tá doce? doce, doce, doce como mel ou tem preço negócio aqui não bom demais, né? na roça é desse jeito na mesma hora você tá comendo coco, você tá comendo tomate que vai achando um caminho vai achando um caminho e vai comendo vai comendo só capim aqui não aqui tem capim demais capim tem aqui tá o lugar dele apesar que com a seca, né, agora que os capim tá brotando, né? tá brotando, o pessoal aqui na região como o foco aqui é gado o pessoal tá reclamando demais de seca, né? de seca, né? gado morrendo, um monte de gado morrendo aí o pessoal tava falando é seca teve braba e o mais louco que eu acho aqui, Marlene assim, não é só a zena do povo que mora aqui que mexe com gado mas lá na nossa região não é foco gado que o pessoal faz piquete e água aqui tem muita água, o pessoal deveria fazer isso aqui fazer os piquetezinhos e plantar o capim e aguar, deixa o expressor arruma um sistema de aguação pra aguar e adubar, entendeu? plantar mais cana, mais capim pra você cortar e pra você dar pros gado e acaba com pouco espaço aqui parece que tipo assim, o pessoal eles querem aproveitar o máximo do espaço querem ter muito espaço e o negócio não é esse é quanto menos você tratar se plantar o capim e tudo bem plantadinho aguardinho tem certeza o que um cara faz com 5 alqueiros de terra que o cara com 1 alqueiro faz é, é só cuidar bem né é, porque tem muita água tem que aproveitar tem que aproveitar agora é a hora de quebrar aí pra mostrar pro pessoal né Gesso mostrar pro pessoal é comer uns coquinhos também né Marlene lógico vamos ver como é que ele vai tá tô quebrando um aqui bem provável que vai tá com bicho quebrando quebrando tô quebrando mais feio primeiro meio tá meio verde meio verde assim acho que não tá bicho não Marlene nossa senhora olha aqui olha só gente olha aqui pessoal olha gente tá com bicho com ouro coia que você falou esse não tava com cara né tava tão bonito não eu falei com você eu falei com você que tava que eu tava meio cismado porque o que tá mais sãozinho esse costuma ficar mais firme mais pesado vamos ver se esse vai tá bom né isso aqui tá com cara que vai tá bom e uma coisa também que tem que proteger é a testa né tem que proteger voar na testa da gente olha aí maçaguei o bicho todo e esse tava bom só maçangou aí já tá começando a até brotar ó nossa tirar acho que vai ser bem difícil tirar um inteiro e mostrar pro pessoal né que tá meio verde não vai não enquanto nós tirar um aqui não volto pra casa não nossa que missão hein missão difícil se for quebrar tem que tomar muito cuidado você bate igual eu tô quebrando uns aqui não tá dando certo batendo com muita força aí talvez a pessoa vê e fala esse menino tá dando a fraqueza pra quebrar esse coco mas não é que tem tudo devagar é pra esse aí inteiro é eu tô querendo trazer um inteiro olha aqui aqui não respeita os veteranos aí sim respeita os veteranos ó ó ó ó aí pessoal olha aqui olha o tamanho olha o ovo de tico tico aqui ó esse daqui é um ovo de tico tico mesmo coloca na minha mão pra vocês ver o tamanho e esse daqui não tá tipo assim gigantão tá não tem maior que isso aí vocês imaginam o sabor desse aqui é bom demais né é mas que é esse é lógico que era olha aí olha aí que você foi acertar um na veia é muito gostoso esse coco acho que foi hein padrinho eita da madre nossa senhora bicho bruto você é louco esse é bruto mesmo hein esse tá bom olha aí pessoal olha novinho novinho e essa cor quando ele tá mais novo quando ele tá mais velho a cor é diferente né ele fica mais escuro né mais escuro e eu tava acabando de confirmar com a Marlene aqui que o melhor ponto desse coco é esse aqui ó quando ele tá desse jeito ele não tá totalmente seco e também não tá totalmente maduro quando ele tá meio termo porque o coco fica mais macio o coco quando ele tá muito seco seco mesmo ele fica muito duro e assim parece que você sente mais sabor no coco verdade olha aí a consistência ai pessoal como é que é como é muito bom nossa senhora e não é que é coquinho que a gente encontra aí pras regiões onde nós moramos não na piedade caratinga que na nossa região é só um coquinho pequenininho que não dá nem a metade desse aqui ó esse aqui quando eu encontrei aqui eu falei vai dar que ser novidade e é muito saboroso né tanto é que é isso ai que faz o óleo de coco né faz daquele coco grande também né que a gente tira a água dele é deve fazer né porque se fosse só desse coco aqui vocês imaginam o trabalho de vida talvez tenha uma máquina específica também pra quebrar ele pra fazer o processo né é mas aqui na região tem muita gente que faz óleo desse coco aí vende vende bastante viu e caro viu vamos ver se essa mulher é boa pra quebrar coco mesmo hein cansou ou jogou pra mim né ué tem que dividir o serviço né nossa antes a gente fica surda também batendo esse tranquinho coloque ele um pouco mais pro canto tá pedra dá comigo aqui hein caramba cara tá melhor que eu sei olha você vê tá tiradona eu maçanguei a casca todinha aqui nossa você cagou na farinha mesmo olha chamou eu tirar aqui e mostrar pro pessoal você cagou na farinha hoje hein que isso primeiro coco de primeira tá de brincadeira você acha que nós vamos conseguir achar o louco aí pra mostrar pro pessoal né gesso aqui não mas lá embaixo nós vamos achar tem que achar um louco aí pra mostrar pra eles lá em casa tem alguns cocos lá mais velho a gente acha bastante olha aí pessoal tem quantos aí malena 3, 6, 7 7 7 7 cocos e tem mais ainda não vamos dar conta quebrar nem a metade não levar pra casa pra quebrar lá né olha aí que luxo top demais tem um velho aqui quem sabe nós acham louco aqui peraí deixa eu batê-lo aqui o jeito que você tá com sorte hoje oh não é possível nossa você vai ter que jogar na medicina mesmo hein ah mãe eu acho que não tá não aí virou pó já virou já virou pó agora você vai mostrar o golô que você achou pro pessoal né gesso aí daí eu tava quebrando um coco aqui olha o que que é o golô deixa eu pegar um outro aqui pra mostrar o exemplo dentro do coco não tinha nada só tinha esse bicho quer dizer tinha alguma coisa nem tinha o bicho se não tivesse nada tava vazio seu burro aí você vê se teria coragem de comer esse bichinho aí eu já comi um coquinho que transformou em um bicho e esse daqui eu vou mostrar pra vocês aí ó já tá começando a brotar já tá no jeito de fazer uma plantação aí ó o coco que virou um bicho e a Marlene Zé que já comeu esse bichinho assado né eu comi e é gostoso? pura proteína é mesmo? gostoso já comi hoje mesmo hoje eu não como mais não e você que tá assistindo aí teria coragem de comer? deixa nos comentários aí põe ele na chapa e ele fica torradinho é? bom demais né? muito bom pra quem gosta né? eu não vou querer comer esse bicho não eu tenho um cunhado que tá nos Estados Unidos nome dele é Alexandre do briguento pra caralho tá achando que ele ia ter comido muito golo viu? morava aqui no Rio Vermelho tem que ter comido isso aqui de monte ah com certeza comeu olha ele achando seu do briguento já comeu muito isso aqui né? vou preferir com esse aqui ó mas você tá comendo golo sabia né? é o coco que se transforma nisso aí mas não transformou ainda não tô comendo ele antes de se transformar ai 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 o outro aí ó isso estourou ele mas nada contra pessoal quem come golo né? e eu falo que eu não como eu nunca comi talvez eu possa comer e gostar também mas nada contra quem come talvez a pessoa viva ah esse cara chato esse cara não gosta nem de golo não sei o que que tem tem muita gente que tem uns pensamentos assim né? mas nada contra esse foi mais um vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscreve e ativa o sininho de notificação pra nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui pra vocês fique com Deus até o próximo vídeo tchau obrigada